Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós já vamos para a nossa aula número 47, hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto, eu espero que o final de semana de vocês tenha sido bem. Bom, né? Um final de semana gelado, né? Muito fio esses dias, uma delícia. Pessoal, lá na página 94 do livro de gramática, nós vamos continuar com o assunto sujeito, né? No capítulo anterior, nós vimos o sujeito e o predicado, como que identifica o sujeito, o que é o predicado. Agora, nessa página, a partir dessa página, nós vamos ver mais detalhes do sujeito, né? Lembrando que para você identificar qual é o sujeito, primeiro você tem que saber qual é o verbo da frase. Aí, depois que você descobre o verbo, você faz a pergunta. Quem é quem? A resposta para essa pergunta será o sujeito e o que sobrou será o predicado. Então, o livro aqui começa com um texto pequenininho, olha lá. Você já sabe que uma anedota é uma narrativa breve de um fato engraçado ou picante. Leia essa e descubra qual é a graça. Uma anedota, pessoal, é a mesma coisa que piada. É uma outra palavra para piada, tá? Uma tartaruga caminhava por um beco quando foi assaltada por uma gangue de lesmas. O detetive que investigava o crime perguntou se ela podia explicar o que havia acontecido. A tartaruga, com um ar confuso, respondeu. Não sei, tudo aconteceu tão depressa. Ou seja, o humor aí está na resposta inusitada, né? A tartaruga achar que as lesmas fizeram algo muito depressa. Só mesmo que uma tartaruga achar que a lesma é rápida, né? Vamos lá, pessoal. Lá no caderno vocês colocam a data de hoje. Página do livro, página 94. E vamos lá para o nosso exercício número 1. Qual é a característica que em nossa cultura tipifica tanto a tartaruga quanto a lesma? Ou seja, tanto a lesma quanto a tartaruga são lentas. Então, qual é a característica? A lentidão. As duas são lentas, são devagar, né? Dois. Por isso, podemos identificar um toque de humor nas seguintes palavras da tartaruga. A. Não sei. B. Tão depressa. E C. Tudo aconteceu. O toque de humor está quando ela fala, né, pessoal? Que tudo aconteceu tão depressa. Como é que pode ter acontecido tão depressa se foi uma lesma, né? 3. A pergunta do detetive foi narrada com as palavras do narrador, da anedota ou do próprio detetive? Justifique com algum elemento gramatical usado. Então, vamos lá. No segundo parágrafo, isso é escrito assim, ó. O detetive que investigava o crime perguntou se ela podia explicar o que havia acontecido. Aqui, estão escritas as próprias palavras do detetive? Não. São as palavras do narrador. São palavras do narrador. Quando o narrador que escreve não é o próprio personagem que está escrevendo o diálogo, nós dizemos que é discurso indireto. Discurso indireto, certo? O discurso direto é aquele que vai falar assim, ó. E o policial, né? Detetive. E o detetive perguntou. Dois pontos na outra linha parágrafo e travessão. O que ele perguntou? Você pode explicar o que aconteceu? Essa estrutura aqui é do discurso indireto. É essa que está no livro. O detetive que investigava o crime perguntou se ela podia explicar esse discurso indireto. Agora tem mais uma perguntinha, né? Justifique com algum elemento gramatical usado. Foi usado o pronome ela. Foi usado o pronome ela. Se fosse um discurso indireto, ela teria sido escrito assim, ó. Você pode explicar o que ia acontecendo? Então, essa é a diferença, tá bom? Um está contando, você está reportando, você está relatando o que foi falado. Quatro. A fala que foi criada na anedota, a fala que foi citada na anedota, igualzinho ao que foi falado, é de quem? Da tartaruga. Quem é que fala isso? Não sei, tudo aconteceu tão depressa. Quem fala isso é a tartaruga. Como vimos, toda oração se constrói em torno de dois elementos essenciais, o sujeito e o predicado. O sujeito informa de quem ou de quem se fala, isto é, o termo a respeito do qual se faz uma declaração. O predicado apresenta informações ou opiniões sobre o sujeito, ou seja, tudo aquilo que se diz o sujeito. Isso aí nós já vimos no capítulo anterior, já não é novidade para vocês, né? No caderno, faço uma tabela como a que se segue, acrescentando mais linhas. Depois, distribuo as orações abaixo, separando os sujeitos dos predicados. Então, vamos lá. Nós vamos fazer uma tabela com seis linhas, certo? Dividir essa tabela ao meio. Em uma parte da tabela, nós vamos escrever sujeito. E na outra parte da tabela, nós vamos escrever predicado. E aí nós vamos colocar as letrinhas, ABCD, FGH, né? Então, vamos lá. Esse aqui é o exercício número... Esse é o exercício número cinco. Então, você vai fazer aqui, ó. Uma tabelinha, vai dividir ao meio, aqui você vai escrever sujeito, e aqui você vai escrever predicar. E agora nós vamos fazendo letrinha por letrinha, tá? Então, vamos lá na letrinha A. Uma tartaruga caminhava por um beco. Primeiro, eu preciso saber qual dessas palavras é verbo. Uma tartaruga caminhava por um beco. O verbo aqui é caminhava porque ele dá ideia de ação. Porque no dicionário ele tem infinitivo. E do jeito que ele está escrito aqui, ele mostra um tempo passado. Não é hoje, não será amanhã. Ele caminhava, ela caminhava, né? Aí você faz a pergunta para o verbo. Quem é que caminhava por um beco? Uma tartaruga. Então, você escreve aqui. Uma tartaruga. O que sobrou do sujeito vai ser o predicar. O que sobrou? Caminhava por um beco. Caminhava por um beco, tá? E aqui a gente já deixa grifado o verbo. Põe um Vzinho em cima para você saber que é o verbo, tá? Em todo predicado vai ter um verbo. Bom, não existe predicado sem verbo. Letrinha B. O detetive pediu explicações. Você tem quatro palavras aí. Dessas quatro palavras, uma é verbo. Qual é verbo? Pediu, né? Por quê? Porque pediu tem infinitivo pedir. Porque dá a ideia de uma ação, a ação de pedir. E porque do jeito que está escrito aqui, também está a ideia de passado. Pediu. Agora você faz a pergunta. Quem é que pediu explicações? O detetive. Tá? E o que o detetive fez? Pediu explicações. E aí você destaca, o que pediu é o verbo. Então, mesmo, por enquanto a frase A e a frase B têm a mesma estrutura, né? O começo é o sujeito e o que sobrou do sujeito é o predicado. Meu cachorro malhado fugiu. Quatro palavras também. Qual dessas quatro palavras é o verbo? Fugiu. Mesma coisa. Fugiu tem infinitivo? Fugir. Fugiu da ideia de tempo, tá? No caso, o tempo passado. Fugiu pode ser conjugado. Eu fugi, tu fugiste. Ele fugiu. Tá? E aí você faz a pergunta. Quem é que fugiu? Meu cachorro malhado. Meu cachorro malhado. O que aconteceu com ele? Fugiu. Então, veja. Esse predicado aqui só tem uma palavrinha. E essa palavrinha é o verbo. Meu carro novo quebrou. Quatro palavrinhas. Uma delas é verbo. Qual é verbo? Quebrou. Por quê? Porque quebrou. Lá no infinitivo fica quebrar, porque dá a ideia de ação e porque aqui tá mostrando também um tempo, um tempo passado. Quem é que quebrou? Meu carro novo. Meu carro novo. E o que aconteceu com ele? Quebrou, tá? Quebrou. O quebrou aqui é verbo. Ele é malhado. Três palavrinhas só, tá? Qual dessas três que é verbo? Ele é malhado. Ele não pode ser, porque é pronome. Eu dou ele, nós ou as eles. Malhado não pode ser, porque é adjetivo. Malhado, grande, pequeno, branco, preto, azul, tá? O verbo é, que lá no dicionário tem o infinitivo como verbo ser. Um verbo que a gente usa muito, porque muitas vezes a gente fala eu sou, tu és, ele é, nós somos, né? Mas o aluno às vezes esquece que só essa letrinha é, é um verbo, um verbo importante, um verbo ser. Aí você faz a pergunta. Quem é que é malhado? Ele. E o que acontece com ele? É malhado, tá? E aí você tem que o é é o verbo. Então veja, o sujeito pode ser uma palavrinha só. Pode ser o pronome, pode ser... Aqui eu tenho substantivo, substantivo, substantivo e substantivo. Às vezes esse substantivo está junto com o adjetivo e aí tudo isso forma o sujeito. Às vezes eu tenho um artigo definido, às vezes eu tenho um artigo indefinido, ó, definido, indefinido, pronomes ou só um pronome pessoal. F. Jorge foi procurá-lo. Jorge foi procurar ele, mas eu não posso falar procurar ele, então eu tenho que fazer essa contração aí de procurá-lo. Qual dessas palavras é verbo? Foi, no verbo ir. Cuidado que às vezes existe o verbo foi e o verbo ser também, tá? Ela foi minha amiga. Aqui é do verbo ir. Jorge foi procurá-lo. Qual é o verbo? Foi, né? Então quem é que foi procurá-lo? Jorge. E o que aconteceu com o Jorge? Foi procurá-lo. E qual é o verbo aqui? E qual é o verbo aqui? Os dois juntos, né pessoal? A locução verbal foi procurá-lo. Certinho? Então de novo, pessoal, o que a gente conclui com esse exercício? O sujeito pode ser um pronome... Perdão. O sujeito pode ser um substantivo próprio? Pode. Nome de gente. Jorge. Pode ser um pronome pessoal? Pode. Eu do ele, nós do as eles, tá? Pode ser um substantivo com um artigo? Pode. Pode ser um substantivo com pronome e adjetivo? Pode. Mesma coisa aqui, ó. Um substantivo com pronome possessivo e com adjetivo. Então você tem várias combinações, mas o que é importante é que você não esqueça como que você identifica o sujeito. Fazendo para o verbo a pergunta quem. Não muda a pergunta, hein? Quem é que caminhava? Uma tartaruga. Quem é que pediu? Outro detetive. Quem é que fugiu? Meu cachorro. Quem é que quebrou? Meu carro novo. Quem é malhado? Ele. Quem foi procurado? Jorge. Jorge, a resposta para a pergunta quem é que que você faz para o verbo vai ser o sujeito. O que sobrou do sujeito, inclusive o verbo é o predicado. Não existe predicado sem verbo. Certo, hein? Então vamos continuar. Seis. Agora indique a classe gramatical que forma os sujeitos que você indicou na atividade anterior. Ah, então vamos lá. Agora eu vou aproveitar aqui. Vocês podem fazer assim no caderno também, tá bom? Nós vamos escrever aqui em cima de cada palavrinha qual é a classe gramatical. Então, uma é artigo e tartaruga é substantivo. Então, na letrinha A, nós temos um sujeito formado por um artigo e mais um substantivo. Na letrinha B, também igualzinho. Um artigo. Eu vou escrever inteiro aqui, é para eu não ficar com dúvida. Um artigo. E o detetive é um substantivo. Os A e B são iguais. Letrinha C. Esse meu aqui é pronome. Pronome possessivo. Mas nem precisa colocar ali que ele é possessivo. Meu, seu, teu, nosso. Essas palavras indicam posse. Que você tem alguma coisa. Então é pronome possessivo. Cachorro é um substantivo. E malhado é a característica do cachorro. Que jeito que é o cachorro? Novo, velho, azul, amarelo, pintado, manco, feio, bonito, carinhoso, meigo, dócil, bravo. Então esse daqui é o adjetivo. Meu carro novo. É igualzinho a letra C. Meu carro novo. Um pronome, um substantivo e um adjetivo. Então de novo. Pronome, substantivo e adjetivo. Ele também é um pronome. E Jorge é um substantivo próprio. Nem preciso colocar aí a classificação do substantivo. Só para você identificar que o sujeito pode ser qualquer uma dessas classes gramaticais. Tá bom? Então esse foi o exercício 6. Exercício 7. Em que orações da atividade 5 podemos observar que o sujeito tem uma palavra só? Uma palavra só? Então vamos colocar a resposta aqui do exercício 7. Letrinha A. Em quais orações eu tenho uma palavra só? Uma letrinha E. E uma letrinha F. E. Em que orações tem mais de uma palavra? Todas as outras. A, B, C, D. Tem mais de uma oração. Perdão, mais de uma palavra, tá? Oito. Encontre e escreva o sujeito das orações cujos verbos estão marcados. Depois copie o quadro no caderno e complete-o, escrevendo nele as palavras que compõem cada um desses sujeitos. Pessoal, esse exercício aqui eu vou deixar para casa, tá? Para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça. Eu vou fazer com vocês a letrinha A. Vou fazer oralmente a letrinha A. E você em casa vai fazer a B e a C. Ó. As baleias fracas, perdão, as baleias francas têm coloração negra com manchas brancas variáveis e irregulares na região do ventre. O verbo que está grifado aí é tem. Então, você faz a pergunta. Quem é que tem as baleias francas, tá? O exercício quer saber se tem algum pronome, se tem algum artigo, algum substantivo ou algum adjetivo no sujeito. O sujeito é as baleias francas. Tem pronome? Não. Tem artigo? Tem. As. Qual que é o substantivo comum? Baleias. E qual é o adjetivo? Francas, tá? Então, eu vou deixar esse exercício como lição de casa. E eu vou parando por aqui e a gente continua na próxima aula, tá bom? Beijo.